Oi pessoal, meu nome é Fábio e hoje é dia 4 de junho de 2023, domingo, represa de Guarapiranga aqui, travessia Poliana Okimoto, 2023. Tá nublado, tá uma neblina aqui, mas daqui a pouco abre um sol. Tá que tá, vamos criar coragem, friozinho, mas bora. E aqui no meio desse povo a gente encontra um pessoal meio estranho, assim, meio diferente. Oi gente, estão perdidos aí, seus velhinhos? É, viemos por acaso pra esse lado. Pessoal, a torcida mais empolgada do mundo, bora. Essa bola aí, bom trabalho. Música 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 Tá pra viver longe. Eita, me vindo, hein? Música 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 É boa, né? Exatamente, temos aí que a gente pega a zenda ali pra ver a árvore ali. Maybe not a fashion, but it's out. A santa abriu o tempo aí, ó. A santa abriu o tempo. Oito e cinco da manhã, a galera preparada pra começar aí, ó. Muita gente na torcida também. A neblina deu uma melhoradinha, mais ou menos, né? Mas, bem neblina, bastante mato ainda. Esse mato vai ser dispersado na abraçada mesmo. Tem o pessoal ali já fazendo um aquecimento, vendo a temperatura da água. Vai atrasar uns 15 minutos aí. Como é que dá pra mostrar, né? Porque a minha largada é logo em seguida. Mostrar a primeira largada e depois guardar o equipamento pra poder nadar. Aproveitar pra dar umas dicas pra quem nunca veio na represa, né? Aqui no começo, perto da margem, é bem rasinho, né? Bem rasinho. Vamos ver aí. Vai afundando devagar, né? Só que é uma lama ali. Não vale a pena ficar pisando nisso aí. A hora que dá pra começar a nadar, recomendável já nadar. Isso aqui é uma pessoa que tem uma boia de sinalização. Interessante. Eu não gosto muito de usar, né? Mas eu acho que quem gosta de usar, tem que usar mesmo. Às vezes a pessoa apoia. Eu acho que... Acho que não é um apoio muito bom, não. Mas... Bora. Bora, Marcelo. Bora, monstro. Bora. Bora. Bora, Marcelo. Bora, Marcelo. Show de bola, velho. Mais uma vez juntos, hein? Espera demais. E aí, cara? Vai fazer qual? O 5 mil. Legal que ele tá com a... Tô com a laranja. Dá pra ver de longe. Mas todo mundo de roxo, ele está. Vai? Vai. Bora, um drone. Olha o que nada. É, cara. Tá graçando. Vai. Tocai. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?